O que é isso? O que é isso? O que é isso? Matou dois leões! Ele matou dois leões! Matou o leão e a leoa! Muito bem! Parabéns meu amigo! E eu salvei o seu óculos! Parabéns, parabéns! Você matou o leão e a leoa! Parabéns! Muito bem! Esse é o grande Hércules! Meu filho, deixa eu explicar! Meu filho, deixa eu explicar o negócio! Você tá muito nervoso hoje! Olha só, tem o chinelo dele, Angélica! Olha só, o chinelo! Eu vou mostrar pra vocês o que ele fez no cenário! Tudo bem, ele derrubou a apresentadora, tá? Aí ele veio aqui, e ele quebrou o copo no chão! Ele jogou um sapato! O copo de refrigerante! Aí ele foi lá, não satisfeito, e me derrubou no chão! Olha o chinelo! Não, se eu não desviasse, eu ia tomar essa chinelada na testa! Esse aqui desviou na hora, porque levou uma chinelada! Ó, vou falar! Vou falar que eu nunca... Eu fui agredida nesse programa! Agredida! Gente, olho do Lancer! Um replay, por favor! Da queda! Da queda ali! Da queda ali! Eu coloquei um volume aqui! Porque esse do que me quebrava toda! Olha aí! Meu Deus do céu! Voltamos aqui!